Melanie ainda está presa nessa casa mal-assombrada e os fantasmas ainda estão se escondendo! O fantasma apaixonado está em seu posto habitual no quarto da Melanie. Ele decidiu acalmá-la após o recente susto. Uma compressa fria na cabeça dela é perfeito! Pobrezinha, você já passou por tanta coisa! Ah! Uma compressa flutuante! Melanie obviamente não gostou da preocupação. Esse lugar me dá arrepios. Os nervos dela não aguentam muito mais. E fantasmas dançantes não vão ajudar. Não se preocupe, ela não pode ver você. Parece que Melanie se lembrou do que aconteceu. O sótão! Esses óculos esquisitos! E as figuras pálidas que ela viu através deles! Aventura emocionante, né? Mas ela já viu uma atividade paranormal demais. É hora de sair daqui! Mas as portas não deixam! O que está acontecendo? Ah, é isso! Dois fantasmas brigando. O fantasma apaixonado não quer deixar o amor de sua vida após a morte ir embora. Ele ainda espera que ela veja algo nele. Não há como passar por essa porta. Mas há uma janela. Ah, ótimo! Também não está funcionando. Os fantasmas estão brigando novamente. Por amor! Esse fantasma arriscaria tudo. Quando a casa enlouquece, se esconder em uma sala é a melhor solução. Uau! O que é isso? Eu não vi essas caixas antes. Parece um pouco assustadora. Mas Melanie não está com medo. Tem todo um arsenal. Se não me engano, parece que... Ah, sim! O arsenal de um caça-fantasma! Hora de agitar um pouco as coisas. Esse macacão não é tão ruim. Pelo menos eu fiquei bem nele. Preciso de toda a positividade que consigo obter agora. Ok, isso parecem armadilhas. Ainda não está claro como usar essas coisas. Talvez assim? Melanie está realmente levando a série ser uma caça-fantasmas. Hora de começar a caçada. Cuidado, espíritos maus! Melanie está em pé de guerra! Eles devem estar por aqui em algum lugar. Você precisa se mexer o mais silenciosamente possível. Como uma caçadora de animais. Ah! Aquelas fotos antigas novamente. E lá vai! Está começando! A Dama de Branco está se divertindo demais. Mas Melanie está pronta dessa vez. Tentar pegar um fantasma que você não pode ver é mais difícil do que parece. Especialmente quando se desloca de um lugar pra outro. Essa é difícil! E essa senhora em particular é muito astuta. Olha! Ela ligou a TV! E agora ele está brincando com as luzes. Ha 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 ha! Hi hi! Me pegue se for capaz! Mas Melanie tem um plano. Está na hora de encontrar as armadilhas. Ela tem isca e tudo. Ela cola seu próprio rosto nas fotografias antigas. Isso deve funcionar. Essas fotos parecem realmente significar algo para os mortos-vivos dessa casa. Com certeza sim. A Dama de Branco está realmente brava agora. Quem se atreveu a me contaminar? Talvez seja melhor lidar com ela mais tarde. Caçar fantasmas é cansativo. E muito assustador. Lave-se e tente encontrar os outros. É mais difícil do que parece. E não é bom invadir a privacidade de alguém. Ou tentar estrangulá-la. Bem, tudo bem. Melanie está pronta para qualquer coisa. Mas as baratas em todos os lugares definitivamente a fazem fugir. Marque um ponto para os fantasmas. Eles realmente a assustaram dessa vez. Ai meu Deus! Isso é aterrorizante! Onde você pode se esconder? Metade do sucesso está em seu disfarce. E parece que Melanie está fingindo ser um fantasma. Todas as armadilhas funcionaram. A dama de branco está por perto. Ela decidiu mostrar todo o seu charme assustador. Ainda bem que Melanie não pode vê-la. Caso contrário, ela desmaiaria. Ela pode definitivamente sentir a respiração da fantasma. É como um vento gelado. E chuva. Hora da ação. Ela sabe que a fantasma está em algum lugar à sua frente. Prenda o fantasma e é isso. É apenas técnica. Não é engraçado. Agora ela pode sentar na caixa e pensar no seu comportamento. Onde estão os outros fantasmas? Vamos checar a cozinha. Ah, ótimo! Um dos fantasmas já está aqui. Mas isso é tão perigoso! Oh! Isso dói! Parece que o fantasma decidiu se divertir um pouco. Os armários enlouqueceram! Mas portas com mentes próprias não são novidade para Melanie. Essas velas são outra história, no entanto. Elas podem queimar a casa. Dizem que fantasmas têm medo de sal. Bem, vamos colocar isso à prova. Ah, não! Quem inventou essa história de sal? Ela precisa parar de ver programas de TV. O fantasma está montando uma mini explosão. Ele não deveria ter feito isso. Melanie tem slime. O que você acha disso, Casper? Ele não é um fã da coisa verde. Mas agora você pode ver onde ele está. E lá vamos nós! Melanie tem um talento especial pra isso. Mas um dos residentes invisíveis ainda está lá fora. Ele parece bravo por ter perdido seus camaradas. Que pena, no entanto. Belo, ele não pode ser impedida. Vá em frente! Apenas vá! Livrar a casa do mal é super importante. Eu entendo. Ah, lá está ele. O fantasma não pode lutar contra a garota dos seus sonhos. Ele desiste sem lutar. Ah, é? Ela não pode vê-lo. Talvez os óculos ajudem a transmitir a mensagem. Parece bem inofensivo. Mas ainda não tenho muita vontade de negociar com o morto-vivo. Eu acho que é melhor ouvir. Talvez o fantasma possa esclarecer o que aconteceu aqui. Uma família normal morava aqui. A mãe. Aquela elegante senhora de branco. O pai. E o filho deles. Seu humilde servo. Um dia, o filho trouxe uma menina para dentro de casa. Para a deleite do noivo, tudo estava indo bem. Mas a noiva não era o que parecia ser. Ela era uma bruxa. Enquanto ninguém estava olhando, ela preparou um delicioso chá verde. Verde demais para um chá normal. Parece mais um veneno. Ou uma poção do amor. A mãe chegou em um momento muito ruim. E ela ficou sem palavras. A bruxa ajudou, é claro. E depois o resto da família. A situação ficou fora de controle. E a traição da bruxa ficou clara. Ela se vingou de todos. E os enviou para a vida após a morte juntos. Essa é uma história muito fascinante. É por isso que os fantasmas não confiam em quem entra aqui. Eu acho que meio que faz sentido. Que barulho é esse? Algum convidado não convidado? Isso foi inesperado. Espere! É essa a bruxa! Não sabíamos que você viria. E ela não é exatamente amigável. Ótimo! Quando pensamos que os problemas haviam acabado. Você gostou desse episódio da casa mal-assombrada? Você seria um caça-fantasmas ou fugiria gritando? Parece divertido! Deixe-nos saber o que faria nos comentários! Se você gostou desse vídeo, dê um joinha e inscreva-se no canal. Se você é novo, clique na campainha para que você seja o primeiro a saber o que acontece com Melanie. E em seguida, no Trom Trom!